Música Disse ter ouvido na serpente E depois que dançou fora Para ser feliz de novo Só se for criança outra vez Outra vez João diz não está preocupado Por isso não derramar Diz amar o pecado Pois foi Deus quem deu Sua sede de ontem Seu futuro é do homem Diz andar pela noite A procura de Deus João de Deus agora Andar na escuridão Dorme para não ver o dia amanhecer Gosta quando o alvo Lhe bota no chão Sente-se melhor Só pra outra vez Eu já sei João diz não está preocupado Por isso não derramar Diz amar o pecado Pois foi Deus quem deu Sua sede de ontem Seu futuro é do homem Diz andar pela noite Com esse lugar Não derramo Gosta quando o alvo Bota no chão Sem ser melhor pra outra vez assim Outra vez Outra vez Outra vez